Leitura do Livro de Atos, capítulo 23, versículo 1 até o 27. E quando Paulo, os olhos no conselho, disse para os irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse, E ele clamou no conselho, E levantando-se os escribas da parte dos fariseus contendiam, dizendo, E na noite seguinte apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de quarenta os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram, E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando-o assim um dos centuriões, disse, Leve este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois o levou ao tribuno e disse, O preso Paulo, chamando-se a si, me rogou que te trouxesse este jovem que tenha alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pôndo-o à parte, perguntou-lhe em particular, Que tens a me contar? E ele disse, Os judeus se concentraram, rogarte que amanhã leves Paulo ao conselho como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de quarenta homens dentre eles lhe andam armando ciladas, Os quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. Já estão apercebidos esperando de ti, promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse o que havia contado aquilo. E chamando dois centuriões, lhe disse, Aprontai, para as três horas da noite, duzentos soldados e setenta de cavalos, E duzentos lanceiros para irem à cesareia. E aparelhai, cavalgaduras, para que pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Escreveu uma carta que continha isto. Cláudio Lícias, a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já ao ponto de ser morto por eles, Sobrevim, eu com a soldadesca, eu o livrei, informando-o de que era romano. Querendo saber a causa por que acusavam, o levei ao conselho, E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, Mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, Logo, to enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados, a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram à noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza. Os quais, logo que chegaram à Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador lhe dá a carta, perguntou de que província era. E sabendo que era de Cilícia, disse, Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Heróis. O apóstolo Paulo, então, diante do conselho dos judeus, nosso versículo 1. O apóstolo Paulo, nos olhos do conselho, disse, Barões e irmãos, até o dia de hoje tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Paulo fala no versículo 1 sobre consciência, uma boa consciência. Nós temos aprendido que só uma boa consciência não basta. Nós temos que ter uma boa consciência dirigidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Paulo, com boa consciência, perseguiu os cristãos. Nós sabemos disso. Atos aqui nos traz isso. O que Paulo fez. Então, uma boa consciência apenas não é suficiente. No estudo das dispensações, depois da inocência, o segundo período que teve foi a consciência. Então, o Leomão explica sobre isso que é um homem sabendo o que está fazendo, consciente do que está fazendo. E nós sabemos que apenas a consciência não adiantou, foi parar no dilúvio, teve que ter juízo a essa dispensação. Então, apenas uma boa consciência não basta. Uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ela pode ter uma boa consciência. Provavelmente nós vamos falar com as pessoas que não conhecem a Deus e eles têm uma boa consciência. Tanto que eles dão testemunho de si mesmos e não conseguem enxergar os erros, os problemas que existem. Normalmente ouvir, ah, mas eu faço o bem, eu não faço o mal para ninguém. Se tem uma boa consciência em si mesmo, quando nós analisamos as coisas com nossos próprios parâmetros, com nossa própria medida. Mas uma boa consciência, ela precisa ter as medidas de Deus. Medidas de Deus, que a gente encontra essas medidas na palavra, na palavra de Deus. Uma boa consciência deve ser regida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo também. É necessário. Interessante a gente pensar nisso, porque quando nós, antes de conhecer o Senhor, andava nas nossas próprias vontades, nós tínhamos uma boa consciência. Nós não tínhamos consciência do pecado. O homem natural, ele é cego para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Naturalmente ele está morto e não enxerga. Só vai ser possível se ter uma consciência para com Deus realmente, quando a gente tem o contato com a palavra de Deus, quando Deus interfere na nossa caminhada, aí nós vamos poder ter uma consciência para com as coisas de Deus. Peso do pecado, entender as coisas que agradam a Deus, as coisas que desagradam a Deus. Quando o Paulo fala sobre estar mandando diante de Deus com toda a boa consciência, o sumo sacerdote manda ferir. Versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que ferissem a boca. Então a gente pode pensar, o nosso Senhor Jesus também esteve diante desse conselho. Pedro e João estiveram diante desse conselho. João 8, 45 e 46. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? O Senhor, perante os judeus, ele faz a pergunta, quem de vós me convence do pecado? É uma pergunta que Paulo não poderia fazer ali quando ele estava diante do sinédrio, porque Paulo já tinha cometido um erro já de início. Ele vai falar mal sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote agiu errado também, mandou ferir Paulo. A lei dizia que não poderia ferir um homem sem julgamento, sem ser julgado. Como Paulo reclama ali, segunda parte do versículo 3. Tu estás aqui sentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo volta atrás aqui, tem que se desculpar, diante do sumo sacerdote. E o pensamento que eu estava em relação ao Senhor diante do sinédrio, o único que poderia dizer que não tinha pecado era o Senhor Jesus, diante dos acusadores dele. Paulo aqui, não. Paulo, apesar de ser um apóstolo, de ter sido chamado por Deus, ele era um homem, estava sujeito à lei, aqui, no caso que ele está sendo julgado por causa da lei, mas só o Senhor Jesus pôde dizer que não tinha pecado. A gente pode ver então a passagem quando Pedro é elevado também. Atos 4, versículo 5, a partir do 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto o haviam da liagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, e o perguntaram, com que poder, ou em nome de quem, fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos, Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça e esquina. a diferença dessa situação aqui, que ele estava cheio de Espírito Santo, diante do, do Sinébrio. A gente pode ver também que mudou, aqui fala que o sumo-serdote, nesse tempo que Pedro foi levado, é Anás, e Anás, o sumo-serdote, e Caifás, João, então Anás, aqui no nosso capítulo, Ananias, o interessante é que Paulo não vai falar mais nada, Paulo falou uma frase, foi ferido, e não fala mais nada, não pode, não deu testemunho, acessou aqui o discurso de Paulo, eles só falam que estava andando diante de Deus com uma consciência, e já não foi permitido mais falar mais nada. Então não foi aberta a porta diante desse público, porque a gente tem entendido que Deus tinha encerrado a tratativa com eles, Pedro já teve a oportunidade de fazer, o Senhor, o próprio Senhor, testemunhou perante eles, Pedro, Estevão, então não vai ser necessário essa tratativa aqui, com o Sinébrio, porque Deus já tinha encerrado a tratativa. Então não é permitido que Paulo siga, e nem detestemunhe e nem fale mais nada aqui. Paulo se desculpa, e aí no versículo 6, Paulo vai usar, como nós vemos comentando no capítulo passado, do conhecimento que ele tinha, versículo 6, Paulo sabendo que uma parte era saduceus, e outra de fariseus, clamou do conselho, varóis irmãos, eu sou o fariseu, filho de fariseu, no tocante a esperança, a ressurreição dos mortos foram julgados. Então Paulo, sabendo que existia sectarismo ali, doutrinal, dentre os próprios judeus, usa isso, não para dar testemunho, mas para trazer confusão, e nós vamos ver que vai dar confusão, versículo 7, e havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então a gente vê, esse triste momento aqui do apóstolo Paulo, capítulo passado, ocasião ele disse que era judeu, outra ocasião ele disse que era romano, e agora ele fala que sou fariseu, filho de fariseu. Mas também a gente sabe que isso foi tratado com ele, ele chega a escrever que isso tudo ele refutou como perca, para ganhar o conhecimento, nosso Senhor Jesus, então um exercício que ele teve que passar. Em contrapartida, desse proceder do apóstolo Paulo, a gente vê o amor do Senhor, no versículo, como acho que o irmão chegou a comentar, no final da última reunião, no versículo 11, e na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse, Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testificasse também no Roma. Nós começamos a falar em consciência, Paulo com certeza, na sua consciência, devia estar muito triste, abatido, primeiro porque ele foi avisado, para não ir, mas eu imagino o Paulo pensando, depois, sobre o terfúgio que ele teve que usar, para sair dessa situação aqui, que incitou uma confusão, alegando que era fariseu, então o Paulo deveria estar muito triste, abatido, e aí o Senhor vai, e anima Paulo, na noite seguinte, como eu falo aqui, apresentando-lhe o Senhor, disse, Paulo tem ânimo, então Paulo deveria estar muito desanimado, e o Senhor em amor, vai contra Paulo, e vai usar tudo isso que está acontecendo, para exercício do apóstolo Paulo, e também para os seus desejos, Deus sempre, independente do homem, vai usar as circunstâncias, para os seus desejos, sempre para, uma coisa mal que o homem possa fazer, Deus vai transformar em bem, Deus vai demonstrar o seu amor, nessa circunstância, a gente pode ver isso, o Senhor se apresentando para Paulo, talvez os irmãos, já tivessem abandonado Paulo, porque não fala aqui dos irmãos, em Jerusalém, que no início lá do capítulo 21, encontram, quando Paulo chega em Jerusalém, que não fala, ele está agora, ele e o Senhor, tratando com ele, mas a gente vê, a misericórdia do Senhor, o Senhor vai falar com ele, vai tratar isso, porque ele foi salvo, ele era um filho de Deus, como todos, aqueles que creem são, estamos sujeitos, a disciplina, tratamento de Deus, somos disciplinados, para o nosso bem, somos julgados, quando nós não nos julgamos, como fala lá em primeiro, Coríntios 11, se nós nos julgássemos, não seríamos julgados pelo Senhor, então isso é misericórdia de Deus, é amor, é tratamento, para com os seus, para com os que já são filhos, e o Senhor ainda fala que, porque como de mim, testificasse em Jerusalém, assim importa, que testifique-se também em Roma, então o Senhor vai pegar, toda a situação, e vai cumprir, os seus objetivos, e vai fazer Paulo, testificar em Roma também, como o Senhor não se houver, no chamado dele, que ele ia padecer, por exemplo, o nome do Senhor, e ia testificar, diante dos reis, e dos gentios, então estava acontecendo, o que, Deus, deu testemunho, na conversão de Salmo, como que ia ser o exercício, com esse, com esse apóstolo, com o apóstolo Paulo, a gente pode pensar também, sobre a verdade, não foi mentira, o que Paulo falou, lá quando, ele fala no versículo 6, varões e irmãos, eu sou o fariseu, filho de fariseu, no tocante, a esperança da ressurreição, dos mortos, são julgados, ele pregava, que Cristo tinha ressuscitado, isso era uma verdade, só que, é um exemplo, a verdade, usada, sem a direção do Espírito Santo, nós sabemos, que a palavra de Deus, ela é uma espada, penetrante, que, pode dividir juntas, medulas, quando usada, de uma maneira incorreta, a verdade, ela vai gerar, outras coisas, como aqui no caso, gerou confusão, gerou distensão, entre os judeus, entre essas duas seitas, aqui, do judaísmo, então a verdade, ela tem que ser usada, com a intenção, de, trazer, honra para o nosso Senhor Jesus, trazer glória, em relação ao Evangelho, com a intenção de anunciar, o Senhor como Salvador, pensando em doutrina, com a intenção de, crescimento do corpo, auxílio aos nossos irmãos, uma verdade, quando usada, com outros interesses, como estava sendo usado, ali os dons, em Corinto, eles tinham todos os dons, tinham as verdades, tiveram tempo com Paulo, só que, os dons, estavam sendo usados, para outros fins também, ali também, em Corinto, aconteceram divisões também, partidarismos, a gente tem que ter, muito cuidado, em usar a verdade, julgar também, as nossas intenções, como a gente está usando, a palavra de Deus, os propósitos, que a gente vai usar, que muitas vezes, a gente vai usar, a palavra de Deus, para dar uma, um ficão lá no nosso irmão, dar uma, uma cutucada, não em amor, não em amor, aqui no caso, quando Paulo fala da ressurreição, ele já não está falando em amor, pelos judeus, ele está falando, para se livrar daquele, julgamento ali, provavelmente, ele não, não ia sair vivo aqui hoje, desse julgamento aqui, e aí, com a confusão criada, né, ele, houve uma provisão, a favor dele, mas, ele usou de recursos, né, que, não seriam corretos, então, nós temos que tomar cuidado, e usar a verdade, sempre buscando, anunciar o nosso Senhor Jesus, ou o crescimento, dos nossos irmãos, né, no sentido de, doutrinal, nessa ocasião aqui, também, é revelada, por Deus, a nós, o verdadeiro, também, o sentimento de coração, dos judeus, porque, o princípio, era julgar, Paulo, mas, o propósito, não era esse, eles, tinham problemas, entre eles mesmos, tinham partidarismo, agora, na sequência do capítulo, a gente vê, no versículo 12, eles vão planejar, e matar, o apóstolo Paulo, que isso, e vai contra a lei, nem, nem consciência, eles estavam tendo, nem boa consciência, esses judeus estavam tendo, quando tu vai julgar, alguma pessoa, e tu tá indo contra, a tua própria lei, não tá tendo, boa consciência, em relação, o que tu tá fazendo, é trazida a luz, pra nós, como, realmente, estava, os judeus, o que, que se passava, no coração deles, e justamente, né, uma, plateia, que eram os conhecedores, da palavra de Deus, o sumo sacerdote, ele era, ele tinha que ser levita, tinha que ser, da família de Arão, aqui fala, que, tinha os escribas também, então, não era um público, que eram conhecedores, da verdade, eram detentores, da verdade, eles conheciam, os oráculos de Deus, né, mas, agindo, como hoje, a gente vê, né, a cristandade, tem acesso, à verdade, a maioria, dos cristãos professos, tem acesso, à palavra de Deus, mas, na verdade, vai andar, segundo o seu coração, os seus próprios princípios, negando, né, o que Deus fala, como, como o homem sempre fez, em todas as pensações, sempre negando, a vontade de Deus, em prol, né, da sua própria vontade, então, é revelado o coração, desse povo judeu, que realmente, estava no coração deles, né, assassinos, versículo 12, quando já era dia, alguns dos judeus, fizeram a conspiração, e juraram, dizendo que não comeriam, nem beberiam, enquanto não matassem a Paulo, e eram mais de 40, os que fizeram, essa conjuração, e estes foram ter, com os principais, dos sacerdotes, e anciãos, e disseram, conjuramos-nos, sobre pena de maldição, e nada provarmos, até que matemos Paulo, agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno, que vou traga amanhã, como queremos saber mais, alguma coisa, de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos, para matar, o que, que esse conselho, deveria ter feito, ó irmãos, vocês estão, já, extrapolando, não podemos matar, ele nem foi julgado ainda, mas não, vão consentir, e vão entrar, em armação com eles, em chamar, para interrogar, como fizeram com o nosso Senhor Jesus, como os judeus fizeram com o Senhor Jesus, muito parecido, interrogaram Judas, sobre onde o Senhor estava, pagaram para Judas, entregar, onde o Senhor estava reunido, foram prender o Senhor Jesus, para o matar também, por quê? Por causa dos sinais que o Senhor fazia, em quem ele dizia que ele era, apagar a verdade, cobrir a verdade, esses, que um dia já foram detentores, aqui já tinha passado, já o, Deus já tinha passado, para agora, para a igreja, onde Deus ia estar, o poder também, a gente vê, até aqui, eles fazendo os sinais, esses principais, vão agora, vão apoiar, essa posição, desses 40 homens aqui, macumunar com eles, para, para assassinar Paulo, interessante também, voltando a pensar, a outra vez que, Pedro foi preso, ele e João, Herodes, queriam matar Pedro, Deus interviu, com, um anjo, Deus mandou o anjo, resgatar Pedro, daquela prisão, os soldados dormiram, e Pedro, ele livrado da morte, quando Paulo, estava preso, também, lá com o carcereiro, houve o terremoto, Deus agiu, de uma maneira diferente, houve o terremoto, foram soltas cadeias, e Paulo, teve a oportunidade, de pregar para o carcereiro, aqui, Deus vai agir, de outra maneira, Deus não, não vai mais, mostrar sinais, para os judeus, não é necessário, então, Deus está agindo aqui, através de um sobrinho, de Paulo, que é falado dele, só aqui, não é citar do antes, nem depois, versículo 16, o versículo 16, vai falar desse sobrinho, de Paulo, e o filho da irmã, de Paulo, tendo ouvido, acerca dessa cilada, foi, e entrou na fortaleza, e anunciou, a Paulo, então, a gente sabe, que coincidências, não acontece, logo, o sobrinho de Paulo, vai estar lá, numa situação, junto com esses homens, que estão fazendo a conjuração, para matar Paulo, então, a gente vê aqui, a mão de Deus agindo, nos bastidores, através desse rapaz, foi, entrou na fortaleza, e o anunciou a Paulo, e Paulo, chamando a si, um dos centuriões, disse, leva esse jovem, ao tribuno, porque tem alguma coisa, a lhe comunicar, a gente vê também, essa oportunidade, desse jovem, falar com o tribuno, e normalmente, essas autoridades, não recebem, normalmente, tem que ter a hora marcada, ele aparece lá, no julgamento, então, o senhor vai criar, uma oportunidade também, desse jovem, e falar com o tribuno, versículo 18, tomando ele, pois, o levou ao tribuno, e disse, o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou, que te trouxesse este jovem, que tenha alguma coisa, que dizer-te, e o tribuno, tomando pela mão, e pondo a parte, perguntou-lhe, em particular, o que tem de me contar, ele disse, os judeus se consertaram, rogarte, que amanhã, leves Paulo, ao conselho, como tendo, de adquirir mais, dele mais alguma coisa, ao certo, mas tu não creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, Leandro Armando Celadas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, e não comerem, nem beberem, até que o tenham morto, e já, estão, apercebidos, esperando de ti a promessa, então o tribuno, despediu o jovem, mandando-lhe, que a ninguém, dissesse, que lhe havia contado aquilo, e chamando dois cinturões, lhe disse, aprontai para três horas, na noite, duzentos soldados, e setenta de cavalo, duzentos lanceiros, para irem, de cesareia, então o tribuno, acreditou, não jovem, acreditou, nessa história, então, a gente vê aqui, a mão do senhor, tocando, nesse, no tribuno também, para mandar Paulo, porque ele poderia não, ter dado bola para Paulo, era um preso, então ele vai, atentar para isso, e a gente vê que, a mão de Deus, que ele atenta tanto, porque ele manda, quatrocentos e setenta, soldados, para escoltar Paulo, então era, bastante soldados, para escoltar um homem, no vinte e três, aprontai para três horas, da noite, duzentos soldados, setenta de cavalo, e duzentos lanceiros, para irem, até cesareia, e aparelhai, cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo, ao governador Félix, então, ele se preocupou, com essa situação, ele manda Paulo, em segurança, para, para Félix, a gente vê, então, a Deus guardando Paulo, de outras maneiras, não teve um anjo, não teve o terremoto, mas, Deus vai guardar Paulo aqui, porque, o Senhor falou ali, no versículo onze, que importa agora, que Paulo vá até a Roma, o que os homens planejam, agora não importa, os judeus tentaram matar o Senhor, várias vezes, e, o Senhor, desapareceu no meio deles, não, não conseguiram matar o Senhor, e, quando foi a hora, chegou a hora, que era a hora de Deus, o Senhor mesmo, se entrega, interessante, esse pensamento, não era a hora de Paulo aqui, então, ninguém ia conseguir, pegar Paulo, na carta, que, Lízias, mandava a Félix, interessante, que ele mesmo, se, expõe, né, o próprio erro, do versículo, 29, e achei, que eu acusavam, de algumas questões, a sua lei, mas, que nenhum crime, havia nele, digno, de morte, ou de prisão, e, por que que Lízias, não soltou, então, Paulo, por que que Lízias, manteve o preso, passa para, para Félix, a gente, pode pensar, né, que, Lízias, ele não queria ficar mal, com os judeus, ele queria agradar, os judeus, prendendo Paulo, mas, ele também, não queria ficar mal, com os romanos, porque Paulo, se declara romano, então, ele ficou, como Pilatos, bem parecido, com a situação, que Pilatos ficou, Pilatos, querendo soltar, o senhor, e o povo, né, clamando, para a crucificação, porque, eles, disseram, que não existia, outro rei, a não ser César, e o senhor, estava alegando, que era o rei, dos judeus, Pilatos, ficou, numa situação, né, política, não querendo, desagradar ninguém, querendo, fazer política, então, Lísa está fazendo política aqui, tanto com os judeus, tanto com, os romanos, com o Fênix, se, não havia nele nada digno de morte ou prisão, ele era autoridade, e devia ter solto, né, como, Pilatos, devia ter assumido a responsabilidade, e ter solto o senhor Jesus, né, mas ele tenta, e se eximir, né, da responsabilidade, quando ele lava as mãos dele, lava as minhas mãos, mas ele era autoridade, e nós sabemos que todas as autoridades são, são colocadas por Deus, são permitidas por Deus, o próprio senhor reconhece Pilatos como autoridade, vinda do alto, dada por Deus, então, Lísias comete o mesmo erro de Pilatos aqui, ele não quer desagradar nenhuma das partes, nem os judeus, e nem os romanos, Pilatos também mandou para Herodes, tentar passar o problema adiante, então, Lísias passa o problema adiante, sem, tomar a decisão, manda para Félix, e nessas coisas que vão acontecendo, Deus vai revelando, né, os corações dos homens, e Deus vai cumprindo seus propósitos, Paulo ia dar testemunho, diante dos reis, diante dos gentios, né, e Deus vai cumprindo seus propósitos, apesar da maldade do homem, do coração do homem ser, tendencioso sempre, Deus vai, cumprir seus propósitos sempre, a diferença que o homem usa de subterfúgios, artimanhas, e Deus usa o amor, né, sempre o amor, para cumprir seus propósitos. Para encerrar o nosso capítulo, Félix não quis ouvir Paulo, não deu importância para Paulo, só que sabia de onde ele era, e esperou para julgar Paulo quando chegasse os acusadores, que vai ser a sequência do nosso próximo capítulo.